Os projetos setor segmento no Sebrae São Paulo tem uma prioridade muito grande em virtude de ser trabalhado vários segmentos com o mesmo grupo de empresários durante um período determinado de tempo. Então existem projetos que duram quatro meses, seis meses, até um ano. Esse mesmo grupo vai ser acompanhado por diversos consultores e analistas do Sebrae nas mais diversas áreas de gestão. Então eles vão ter acesso a informações de marketing, de finanças, de administração geral, gestão de pessoas. Agora o maior diferencial dos projetos são os indicadores que são levantados e monitorados durante esse trabalho em grupo. No Sebrae nós padronizamos dois tipos de indicadores para serem medidos junto a esses grupos. Um é aumento de faturamento, outro indicador é a redução de custo. Porque nós entendemos que se a gente consegue trabalhar esses dois indicadores, aumento de faturamento e redução de custo, essas empresas vão ter maior competitividade no mercado. Quem é o público-alvo dos projetos setor segmento? Qualquer empresário que tenha uma empresa formalmente estabelecida, de qualquer segmento, apesar de nós termos já alguns segmentos prioritários de acordo com a densidade empresarial. Com relação aos projetos corporativos, que também é uma outra modalidade, nós geralmente temos uma empresa âncora, que pode ser inclusive uma grande empresa, que vai nos passar o que ela quer, qual é o objetivo em relação ao projeto. Ou seja, nós podemos capacitar, por exemplo, a rede de fornecedores dessa grande empresa, Nós podemos fazer uma capacitação dos clientes dessa grande empresa, ou mesmo da rede de cadeia produtiva dessa grande empresa, desde que sejam micro ou pequenas empresas. Um exemplo de projeto corporativo que nós temos aqui em Barretos é com a Credcitrus. É um projeto onde nós capacitamos os associados da Cicobi Credcitrus. É uma parceria que tem duração de quatro meses e cada turma tem 25 empresas associadas à Credcitrus. É uma parceria no qual são capacitadas nas áreas de gestão financeira, planejamento estratégico, vendas, marketing, inovação, empreendedorismo e gestão de pessoas. Na prática, a gente faz um diagnóstico inicial com essas 25 empresas, com os 25 empresários, e ao longo dos quatro meses são feitos cursos, palestras, oficinas e consultorias. Ao final dos quatro meses, a gente faz mais uma medição, ou seja, mais um diagnóstico, para verificar qual foi a evolução do grau de maturidade em gestão. E, logicamente, também a evolução de faturamento e redução dos custos, para poder melhorar a lucratividade dessas empresas. Esse projeto veio realmente de uma demanda que nós tínhamos, que nós identificamos, né? E ele realmente tem feito muito sucesso. Nós estamos aí muito satisfeitos com o resultado que nós estamos tendo com esse projeto. Na verdade, nós falamos, eu estava brincando ali ainda há pouco, né? Com o pessoal aqui do Sebrae, né? Que nós somos, nós fizemos uma parceria realmente, né? Parceria fica bom para as duas partes, né? Só que o nosso fica bom para as três partes, né? Fica bom para o Sebrae, fica bom para a Credcitrus e fica bom para o Cooperado. O curso veio num momento muito bom, de grandes mudanças, em que eu busco o crescimento da empresa. E ele veio trazer conhecimento na área administrativa, organizacional, RH, financeiro. Isso foi muito importante para mim. Fluxo de caixa, a gente prevê o que a gente vai ter de receita para fazer uma boa compra. Então, é muito importante o treinamento, o curso. O curso veio de, em grande hora, que vivemos uma crise e temos que nos autoreciclar, né? E a partir disso, com o conhecimento aqui do Sebrae, ajudando nós, então vamos adequar as novas realidades. Às vezes a gente tem uma ideia e não coloca em aplicação. Às vezes tem uma ideia que pode ser sempre melhorada. Isso eu sempre acreditei. E vindo aqui no Sebrae, acho que é exatamente isso. Aí todo o conhecimento que nós tivemos nesse curso, inclusive em outros do Sebrae, vem para melhorar e preparar a nossa empresa para estar atuando no mercado.